Fala galera, beleza? Eu sou Sidney Feba, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa base aqui, base para tico-tico invertida. Esse projeto é um projetinho bem legal, simples, fácil e muito funcional. O resultado que eu tive foi além do meu esperado. Ficou bem bacana mesmo. Então eu vou passar para vocês aí as medidas, né? Vou falar o que eu vou dizer aqui, esse rolamento, a medida dele. Uma pecinha muito importante para poder dar a guia perfeita aqui da lâmina. Então é isso aí. Galera, essa base aqui principal, ela tem 60 cm por 30 cm. Essas laterais, elas têm 50 cm por 25 cm de altura. Tanto uma quanto a outra. O fundo, ele tem 27 cm por 25 cm de altura. E o tampo, ele também tem 30 cm por 50 cm. Por que que eu deixei 5 cm de cada lado aqui da base? Para poder fazer a prensa com o grampo, né? Prender a bancada para que a peça fique bem firme. Bom, essa estrutura metálica aqui, eu tinha pensado em fazer em madeira. Só que, eu andei olhando alguns projetos aí, eu vi que a madeira, ela balança muito, né? E acaba dando oscilação aqui na lâmina. Então, eu resolvi fazer ela metálica. Isso aqui é um metalom de 30 mm por 30 mm, né? Então, essa peça aqui de trás, eu deixei ela com 40 cm. E essa aqui superior, eu deixei ela com 35 cm. Soltei uma porta aqui. Coloquei esse maníbulo para poder prender a guia. Então, tem o ajuste da guia aqui. E, bem bacana. Bom, em relação a esse rolamento aqui, esses dois rolamentinhos que eu usei. São rolamentos como esse daqui. Né? De fresa rolamentada. Então, eu tirei a ideia de usar o mesmo rolamento que esse daqui. Esse rolamento, ele tem... É... É... 13 mm, tá? Então, um rolamentinho de 13 mm. Bem bacana, ele ficou muito útil. E bem funcional aqui, para segurar a lâmina. Para não deixar que o corte saia torto. Bom, um outro detalhe que eu coloquei, foi essa guia para a lâmina aqui, nessa madeira. Para poder, quando subir e descer, ela não ter a folga aqui em cima também. Essa área útil de corte aqui, ficou com... 4.6. Ou seja, tem uma área útil de 4 centímetros. É uma área considerável. Em relação ao formato que eu prendi a tico-tico, eu fiz o corte em um pedaço de sarrafo, na lâmina, como no vídeo acelerado, com a altura da base da minha tico-tico. Tá? Então, ele ficou perfeito o encaixe aqui. Ficou bem legal. Um outro detalhe que eu coloquei, foi essa furação aqui com serracopo. Uma serracopo de 51 mm. Que é para poder passar justamente só o cabo da máquina. Tá? Para não ficar aquele cabo transpassando aqui pela frente. Então, é isso aí, galera. Quem gostou desse vídeo aí, deixa seu comentário. O comentário de vocês está sendo muito importante para mim. Eu estou recebendo vários comentários aí. Bem bacana. Tá? E não deixe de deixar aquele joinha para a gente aí. Bom, em relação a essa base é isso daí. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Eu vou ser bem sincero. Não pensei que o resultado que eu tivesse... Eu... Eita! Eu vou ser bem sincero. Não pensei que o resultado que eu tive com essa base aqui seria o que eu tive. Não pensei que o resultado que eu tive com essa base aqui é o que eu tive.